Zero habilidade, zero coordenação motor e 100% de força de vontade. É assim que a gente vai fazer o Caderno Inteligente de hoje. E se você quer saber como é que faz e como ele funciona, é só continuar nesse vídeo. Então chega de rolação e bora lá. Fui! Então bora lá fazer o Caderno Inteligente com materiais que você provavelmente deve ter na sua casa. Assim seja, Deus. Não vai precisar gastar nada. Aqui em casa, no caso, eu tive que pegar a fita dupla face emprestada com o meu irmão. E ela custa R$1,99. Então teoricamente foi isso que eu gastei pra poder fazer o Caderno Inteligente. R$1,99 apenas. Mas se você tiver, você não vai precisar gastar absolutamente nada. Nem seu raciocínio que o negócio é tão fácil de fazer que nem neurônio gasta. E ó, se esse vídeo aqui bater 400 likes, eu trago pra vocês mais vídeos nesse estilo, ensinando a fazer as coisas. Eu vou reformar o meu quarto e toda a decoração que eu vou fazer nele. É tudo eu que vou fazer com as minhas próprias mãos. Eu estou montando em estilo Pinterest. Então se vocês gostam desse estilo de vídeo, ensinando a fazer as coisas, me fala aqui em forma de like pra eu saber que vocês gostam e trazer esse conteúdo pro canal, beleza? Então cheio de rolação e bora lá fazer esse caderno. Fui! Então, gente, os materiais que eu vou usar pra fazer o Caderno Inteligente são esses aqui. É o seguinte, vou usar um caderno. Caso você não tenha algum desses materiais, que no caso, eu não sei, Provavelmente, se você não tiver, vai ser ou essa fita dupla fácil, que custa 2 reais, ou então esse furador. Isso aqui, gente, custa 4,99 e tem na Shopee. É fácil de achar. Bom, bora lá. Os materiais que eu vou usar é esse caderno velho de 1900 e antigamente, mais precisamente de 2009. Velho pra caramba! Vou gastar também isso aqui, gente. Você não sabe o que é isso aqui, né? Pois é, menina. Isso aqui é pra substituir o disco do Caderno Inteligente. Como é que eu fiz? Com tubo de PVC. Se você não tiver um tubo de PVC na sua casa, numa construção da sua vizinha, provavelmente deve ter. Pede o pedreiro pra cortar um pedaço. Porque esse aqui é a coisa mais fácil de achar. Isso aqui eu pintei com esmalte, gente. Esmalte de unha mesmo, normal. Minha unha tá cagada e nem olha. Isso aqui é uma régua que eu vou usar. Isso aqui é divisórias. Fichário antigo, não sei nem se isso existe mais hoje em dia. Isso aqui é uma pasta de plástico velha, gente. Essa pasta já tem uns 100 anos que tem aqui em casa. Ela tá toda acabada. Não tem nenhum elástico desse lado. E olha o tamanho dessa pasta. É pra poder caber todos os meus papéis de trouxa. Mas enfim, gente. É o elástico dessa pasta também pra poder usar ele. Então bora lá fazer esse caderno rapidinho. Fui! Então, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer pra poder fazer esse caderno é tirar a capa desse caderno aqui todinha. A capa da frente e a de trás. Cuidado pra você não estragar, tá? Pelo amor de sinto que isso. Porque eu tô avisando isso que eu já estraguei um tentando fazer essa coisinha aqui. Então, ó. Eu vou cortar aqui e tirar toda essa capa aqui da frente, ó. Vou ter enxaltas de cortar. Vamos cortar. Bom, já cortei aqui as duas capas com a tesoura, a capa da frente e a de trás. Então, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar toda essa partezinha aqui que tem a marca do arame. Se você tiver um estilete na sua casa, melhor ainda. Se não tiver, você que lute com a tesoura mesmo, igual aqui no meu caso. Vou tentar cortar direitinho que eu sou a negação com a tesoura. Então, bora lá. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar essa pasta aqui. A sua provavelmente deve ser menor, né? Porque o meu papel de trouxa era muito grande. Por isso que a pasta é proporcional. Você vai pegar essa pasta aqui, gente. E vai cortar um pedacinho do tamanho aqui do seu caderno, olha. Pegar como base essa medidinha que tem aqui, ó. Tá vendo que o caderno tem duas marcações? Essa aqui e essa aqui. Eu vou cortar uma tira da pasta, que é daqui até essa outra marcação aqui. Então, gente. Acabei de cortar aqui, igual havia falado pra vocês. Cortei aqui na medida certinha do caderno, olha só, gente. Pegou esse espaço aqui onde tá desenhado e aqui, ó. Pegou esse espaço inteiro do caderno. E a espessura aqui, que eu cortei, olha só quanto que foi. 4,5 cm certinho. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar mais uma dessa aqui, que ela vai ser pra colar aqui na capa traseira. É uma pra colar na capa traseira e outra na capa frontal. Então, gente, depois de já ter cortado as duas tiras que eu tinha mostrado pra vocês, uma que é pra colar na parte da frente do caderno e outra que é pra colar na capa de trás. Agora, o que é o seguinte? Eu tô pensando seriamente em colar uma fita crepe aqui pra eu poder fazer as marcações aqui na frente. Mas se você não tiver fita crepe, não tem importância. Pode riscar aqui mesmo, que dá certinho. Olha aqui, gente. Dá pra riscar com caneta também. Só que a fita crepe facilita muito, né? Olha aqui onde eu fiz o risco, tá vendo? Aqui, ó, com a caneta, ó. Vou riscar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? A caneta risca. Porém, a fita crepe ajuda muito mais. Bom, gente, coloquei a fita crepe aqui pra poder marcar aqui em cima, pra poder ficar bem mais fácil. E o que a gente vai fazer agora pra facilitar, assim, de vez? A gente vai prender esses dois plásticos juntos, com um durex, fita crepe, qualquer coisa que você acha que der pra prender. Você prende eles juntos pra gente poder furar com furador os dois juntos, pra não ter divergência na hora da gente colocar lá no caderno. Porque se tiver um buraquinho errado, gente, já dá tudo errado. Então você tem que colocar os dois, assim, bem juntinhos. É o seguinte, a ponta aqui, ó, aonde a gente vai furar, no lado de fora do caderno, sempre no caderno inteligente arredondado. Como é que a gente vai fazer pra arredondar? Vou pegar aqui qualquer coisa que seja arredonda, pode ser uma moeda mesmo. E aí a gente pega aqui, ó, assim, e dá um risco, gente. Aqui, ó, vocês pegam essa pontinha, coloca aqui bem no cantinho e risca em cima. E depois disso é só cortar. Mas aí vocês cortem também os dois juntos, porque senão vai dar errado e não fica legal. Olha só, esse caderno inteligente aqui eu já fiz, já fiz um, obviamente, pra saber se ia dar certo ou não. E olha como é que é a pontinha, que no caso é que a folha tá sobrando pra fora. Mas olha que é a pontinha, como é que é arredondada, tá vendo? É isso aqui que eu tô falando. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Então é assim que a gente vai fazer, entendeu? Olha só, eu fui, prendi aqui os dois com fita crepe, igual eu tinha falado pra vocês, ó. As duas partes aqui, prendi com fita crepe pra não soltar nenhuma das partes. Gente, é o seguinte, já marquei aqui. Agora a única coisa que eu vou fazer é cortar certinho aqui, ó. Arredondado, ó. Pronto, já cortou os dois. Agora eu vou marcar o de baixo a mesma coisa, igual eu fiz no de cima. Pronto, assim ficou a parte arredondada aqui nas quinas. Gente, agora é o seguinte, a gente vai marcar um e meio aqui pra dentro, pra dentro, e um e meio aqui pra dentro. Olha só, vou mostrar pra vocês que com a régua é do jeito certo, por favor. Olha aqui, vocês estão vendo onde tá a bolinha? Marquei um e meio aqui pra dentro, e um e meio aqui pra dentro, dos dois lados, dos duas pontas. Aqui, gente, ó, tá vendo? Agora, gente, é o seguinte, você vai pegar essa medida aqui, que tem entre esse meio aqui, ó, entre essas duas bolinhas, e vai ver quantos centímetros que tem. Aqui, no caso, já são dois discos. Aí você tem que decidir na sua vida quantos discos você quer o seu caderno. Disco é isso aqui, ó. Aqui, no caso, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui tem dez discos. No caderno original, são onze discos. Nesse caderno aqui, eu acho que eu vou colocar onze discos também, pra ficar mais parecido com o original, né? Mas aí você decide quantos discos você quer. Você quer pôr cinco? Põe cinco, não tem problema nenhum. Mas aí você tem que dividir direitinho esse espaço aqui, pra não dar erro, e um disco ficar mais distante do outro, entendeu? Enfim, gente, olha só. A distância aqui entre essas duas bolinhas tá dando vinte e três centímetros e meio. E no caso, aqui já é um disco, e aqui já é outro disco. Como eu vou colocar onze discos, eu vou ter que dividir essa distância, esses vinte e três e meio, por nove. Porque aqui já tem um, e aqui já tem um. Nove mais dois é onze, né? Aqui tem um, e aqui é um, são dois. Então é isso. Agora eu vou dividir vinte e três centímetros e meio por nove, pra saber o tanto de espaço que eu vou ter que soltar entre cada disco, entendeu? Então, gente, já fiz aqui todas as bolinhas, e soltei a distância entre cada um. Eu coloquei dois centímetros e meio pra poder fazer a divisão. Então, olha aqui, ó, a distância entre um e outro, pra vocês verem. Dois e meio, dois e meio, dois e meio, até completar as onze bolinhas, que são os onze discos. Agora, o que a gente vai fazer? Furar. Aqui já estão as duas partes, tanto da parte da frente do caderno, quanto da parte de trás, né, da capa. E agora eu vou cortar os dois juntos. Eu não vou tirar daqui, porque se eu cortar sem estar os dois juntos, vai dar errado, viu? Fica essa dica pra vocês. Cortem sempre juntos. Coloca durex pra poder prender eles assim, pra ficar bem mais fácil de picotar. Gente, é assim que eu vou fazer pra poder cortar o negócio. Como eu estou ensinando pra vocês a cortar com furador normal de folha, sem ser esse aqui, o caderno inteligente original, você tem que ficar de olho, gente. É porque esse aqui do caderno inteligente, ele já corta com um buraquinho, é estilo cogumelo. Ele já corta com o buraco certo pra você tá furando. Esse aqui não. Então, olha só, você tem que ficar de olho aonde você vai furar. Marca aqui direitinho na bolinha, ó. A bolinha tá aqui. Você vai marcar ela e vai furar. Por isso que é importante você sempre marcar na fita crepe. Então, se na sua casa não tiver fita crepe, marca na pasta mesmo. Aí agora eu vou furar. Assim que eu vou fazer todos os furos, entendeu? Eu vou medir certinho ali embaixo e vou furar em cima dessas bolinhas que eu marquei. E por isso que é sempre importante você tá marcando essas bolinhas pra facilitar você enxergar onde você tá furando. Então, gente, agora depois de ter furado todos os furinhos aqui que eu tinha mostrado pra vocês, que eu fiz a marcação e depois eu furei, agora vocês vão fazer o quê? Dá um picotezinho aqui, ó, no meiozinho do negócio. A coisa mais fácil pra vocês fazerem esse picotezinho, pra poder simular o cortador do caderno inteligente, é o seguinte. Vocês fazem uma linha assim no meio do furo que vocês furaram. E aí você corta, você vem aqui e corta de um lado e corta do outro. E deixa essa linha aqui no meio. Vou explicar pra vocês direitinho. Olha só, gente. Você pega aqui, ó, pega como base essa linha que você cortou no meio. E aqui tá, e aqui tá os dois, viu, gente? Ó, eu sempre deixo assim os dois juntos pra me cortar tudo junto de uma vez. Pra depois não dar erro, porque depois que dá erro não tem como corrigir, né, minha filha? Então, olha só, gente. É assim que faz o furo, tá vendo? Que eu peguei como base a linha do meio que eu marquei. Gente, é muito fácil de fazer isso. Esse buraquinho aqui, você não pode cortar ele nem muito junto e nem muito separado. Porque se você corta muito junto, a folha não passa. Se você corta ele muito separado, a folha passa direto. Então você tem que ter uma medida assim, ó, mais ou menos, entendeu? Esse aqui eu já tô achando que vou ter que aumentar ele um pouquinho. Então é isso aí, você tem que medir direitinho e ver se passa o disquinho que a gente fez. E, gente, pra poder fazer o disco do caderno inteligente, você pode usar um tubo de PVC igual eu tô fazendo aqui no caso. Porque tubo de PVC muitas pessoas devem ter em casa e é uma opção muito barata e econômica pra poder fazer o disco do caderno inteligente. Então é o seguinte, eu vou marcar aqui a posição certinha, você coloca na espessura que você quer, ó. Nesse caso aqui, eu escolhi essa espessura que eu achei uma espessura boa pra mim. Aí eu vou marcar aqui e vou cortar. Depois de cortado, ele fica com essas rebarbas aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Lixar, né, minha filha? Põe a mão na maca e vai lixar aí, ó. Vai lixar tudinho. E aí, gente, ele fica desse jeito aqui depois, ó. Quando você lixa tudo direitinho, ele fica sem rebarba nenhuma e fica ótimo. E depois você pode fazer o quê? Pintar. Porque você não vai deixar na cor do tubo, né? É logicamente que não. A gente vai pintar e vai ficar bonito. Vocês vão ver como é que vai ficar depois. Fui! No caso, esse aqui foi o de PVC. Olha o que que eu fiz, gente. Pra ele ficar em pé, porque o disco, caderno inteligente, é assim. Ele tem que ficar em pé. E no caso desse aqui, ele não tava ficando em pé. Por quê? Eu tinha feito o disco assim, sem um apoio no meio. E sem um apoio, gente, não deu certo. Porque olha como é que ele ficou. Ele ficou caído. Olha só como é que ele fica, gente. Ele fica caído, entendeu? Ele precisa de um apoio pra ele poder ficar em pé. Então isso aqui é uma borracha. Borracha qualquer. Peguei a borracha, apoiei isso aqui e desenhei o círculo certinho na borracha. E aí cortei e enfiei aqui. E é assim, gente. É assim que vai funcionar. Você não precisa nem gastar com disco. É muito fácil fazer isso aqui, gente. Pelo amor de santo Cristo. Inventa não, é pra cabeça não. Olha só. Desse jeito ele não cai, ó. Um pezinho, gente. Não precisa gastar com disco, entendeu? Você pode pôr a mão na massa e fazer o seu próprio disco. Agora, gente, é o seguinte. Depois de já ter cortado tudinho aqui, fiz o picotezinho aqui no meio, igual eu mostrei pra vocês. Sempre corte os dois juntos. Aqui tá preso com fita crepe. Pode prender com dureza. Qualquer coisa que dá pra prender, você prende aqui. Agora, vocês vão fazer o quê? Pegar uma... Eu não... Eu decidi colar com fita dupla face, não com cola, porque fita dupla face segura muito bem. E é dessas fininhas aqui. Isso aqui custou R$1,99, gente. É muito baratinho. Essa fita dupla face não é aquela que tem espuma, viu? É aquela fininha mesmo, parecendo um durex. Então, até dessa marca aqui de durex, ó. Eurocel. Aí você pega aqui, gente, cola a fita dupla face. Eu sempre colo duas fitas dupla face aqui. Vou lá e tiro, né? O plastiquinho aqui da fita dupla face. Afinal de contas, é fita dupla face. Ó, tirou o plastiquinho. Gente, sério. Olha só, bem pra minha cara, isso aí vai pagar R$90,00 num caderno desse. Mas é nunca. Nunca, menina. Me comentaram no outro vídeo que tem caderno da marca Notimi. Mas a maioria dos lugares, gente, cobra frete pra poder entregar esse caderno. Não achei com frete grátis pra me ajudar. Com frete ia ficar R$60,00. Então, pra mim, não compensa. É melhor eu fazer mesmo e gastar menos de R$10,00 aqui em casa, entendeu? Esse caderno você faz rapidinho, gente. Juro pra vocês, não tem segredo. Se você pegar todas as dicas que eu dei nesse vídeo pra vocês. Então, gente, agora é o seguinte. Depois de você ter tirado aqui a plastiquinho da fita dupla face, você vai pegar o seu pedaço de pasta que você retirou da sua pasta e vai colar aqui, ó. Aí você cola direitinho. Geralmente, eu deixo aqui uns 2cm pra fora, entendeu? Pra poder segurar direitinho a folha e tudo mais. Bom, depois de já ter colado a fita dupla face nesse aqui também, já tirei até o plastiquinho dela. É o seguinte, gente. Você vai encaixar aqui perfeitamente. Ó, você arruma aqui direitinho, ó. Encaixa todas as bolinhas juntas das duas partes, ó. Porque se não der errado, viu, gente? Tem que ter todo cuidado desse planeta agora. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o caderno do jeito certo pra gente colar aqui e vou colocar. Pronto. Aí eu coloco e aperto. Agora, gente, é o seguinte. Pra finalizar o caderno inteligente, eu tirei esse elástico aqui da pasta transparente que a gente usou pra poder fazer essa parte do caderno. E eu furei aqui, ó, a capa de trás do caderno. Nessa partezinha aqui de cima, que até furei errado, mas finge que vocês não estão vendo. E aqui embaixo. Furei com furador normal mesmo, aquele que a gente usou pra fazer tudo. Enfim, agora eu vou enfiar aqui, ó. Nesse vídeo eu tô aproveitando tudo, né? Como vocês podem perceber. Vou enfiar aqui direitinho, ó. Ela fica bem fixa, porque o elástico é bem justinho. E agora eu vou montar o caderno. Olha como é que deu certinho, gente. Dá muito, muito certo. Você não precisa gastar seu rim pra comprar esse caderno, não. Você pode fazer aí na sua casa. Agora você enfia todos os disquinhos assim. Tá vendo por que vocês não podem cortar esse meizinho aqui, nem tão grande, nem tão pequeno? Porque se você cortar grande, o disco não vai parar aqui. E se você cortar ele pequeno, ele não vai nem entrar, entendeu? Então tem que ser na medida certinho. Enfim, gente. Assim ele funciona, ó. Tá rodando perfeitamente. E agora eu vou colocar algumas folhas aqui pra vocês verem. Você pode passar as folhas para o lado. E se você quiser tirar a folha daqui, olha que satisfatório esse negócio, gente. Você pega e simplesmente arranca a folha. Parece que você realmente tá arrancando a folha, né? E pra encaixar ela é só fazer isso aqui, ó. Empurrar ela aqui pra dentro, ó. Dá uma puxadinha. Dá a impressão de que ela não vai ficar fixa, né, gente? Mas ela não sai daqui, ó. Balançando o caderno pra vocês verem que fica fixa mesmo. Não sai. E aqui eu vou fechar com o elastiquinho que eu coloquei. E pronto, gente. O caderno está pronto. Eu fiz esses outros aqui também pra me poder usar. Esse aqui eu usei o disco do Caderno Inteligente original mesmo. Original assim, entre aspas, né? Porque eu comprei no Shopee. Foi baratinho esse disco, gente. Eu comprei 20 discos por 12 reais. Eu vou deixar o link aí na descrição se vocês quiserem. E olha só também, funciona perfeitamente o caderno, gente, ó. Esse também foi outro caderno que eu fiz. Da mesma forma que eu fiz esse primeiro aqui que eu ensinei pra vocês, eu fiz esses outros dois. Olha só, funciona também perfeitamente. Tirar uma folha aqui pra vocês verem. Ó. E eu gastei o que com esses cadernos, gente? Nada, né? Porque tudo tinha aqui em casa. Enfim, eu acho que vale a pena demais dar conta vocês tentarem pelo menos a fazer esse caderno. Se não conseguir, beleza. Mas pelo menos tenta que eu acho que vale a pena demais dar conta. Bom, o que eu me havia falado pra vocês, eu comprei já esse furador aqui, que é o furador do caderno lá, original. É assim que ele funciona, tá vendo? Ele já sai exatamente com o cortadinho no meio e a bolinha no final. É o cortador cogumelo que chama ele. Olha só, gente. Ele é assim. Eu comprei ele na Shopee e paguei 60 reais. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo. Tanto do furador, quanto desses disquinhos aqui, que também foi bem baratinho. Foi tudo da China, gente. Chegou com 20 dias de ficar em casa. E assim, se você não tiver vontade nem de comprar esse furador, não tiver vontade de comprar absolutamente nada, nem de gastar, faz o caderno do jeito que eu ensinei aqui, gente. É muito prático de fazer. Faz com tubo de PVC, coloca uma borrachinha no meio pra ele ficar retinho, porque senão ele vai ficar caindo. E assim, gente, dá muito, muito certo também. Não precisa gastar com nada. Não precisa gastar nem seu rim pra você comprar um caderno inteligente original. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser que eu faça o caderno inteligente parecidíssimo com o original, que usa esse cortador, que usa a capa encapada, com aquela costurinha em volta da capa, fala aqui nos comentários que eu também posso trazer esse vídeo pro canal. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa bastante like, que se bater a meta de 400 likes, eu continuo com esses vídeos no canal e eu trago pra vocês o diário de repórmula, mostrando tudo que eu faço com as minhas próprias mãos aqui pro meu quarto estilo Pinterest, entendeu? Então se vocês quiserem, já deixa bastante like. E se você ainda não é inscrito, menina da parecida, já clica logo nesse botão e se inscreve pra não perder nenhuma novidade. e deixe o canal maravilhoso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!